É hora de casarão na moda aqui. Começamos, claro, sempre por ela, não é? Mostrar meu vestido em crepe. Gente, vestido, acessórios, tudo do casarão na moda, não é? A gente às vezes esquece de falar com os acessórios também. Claro, tu encontra tudo. Casarão na moda encontra tudo, não é? E esse vestido em crepe tá uma graça, não é? Com bolso. Adorei, Angélica. Queridinho, né, Carmen? E ó, aralhinha nos tons. E ela trouxe uma cor que é... Agora tem que ter que é o vermelho, não é? Vermelho, isso mesmo. Posso começar por esta? Claro. Sempre começo pelo meio, porque eu adoro... Olha aqui, gente. Tu já vai começar essa aqui. Amando. Nossa marca, né? Básica mais. E olha o que é esse terno, gente. E claro que esse terno a gente pode usar com essa camisa. Pode usar a calça com a camisa, só com a camisa. A camisa aberta, com a calça. Com a amarradinha. Dá pra fazer mil combinações, não é? E são três peças, assim, extremamente usáveis. Vendidas separadamente. Separadamente. Não é eterno, né? Não, não. É tudo separado, não é? Bom, agora a gente vai pro início. Que é esse vestidinho que tá uma graça. Tá querido também. Como tá querido, não é? Ele é um leve. É, uma esposa, uma metadeira. Parece um grandeirinho, né? Muito querido também. Adoro esse decote. Ai, fica muito valorizando. Não, olha que graça. Que vestido fresquinho. E as costas também. Não, e o tom dele tá maravilhoso, não é? Aqui, ó, gente. As gurias trouxeram. Essa calça que eu achei linda também. É uma pantacurta em linho, né? E essa camisa em viscosa também. Ó a camisa, que graça. Dá pra fechar também com essa aqui. Com essa blusa. Com esse detalhe em renda. Essa aqui é uma blusa em jersey. Isso, ela era bem levezinha, cara. No meu tempo chamava jersey, agora dizem liganete. Isso. A gente ouve de tudo, não é? Olha que peça linda. Ai, que coisa boa isso aqui. Uma peça linda. Ele parece um kimono. Isso, isso. Mas pode servir até de saída de praia. De saída de praia. Não é? Exatamente. Olha que legal, gente. E dá pra usar com essa regata por baixo. Daí aqui, ó, como a gente sempre vai mais longe. Isso. Podemos fazer este conjunto. Podemos fazer este conjunto. Bem. Muito bem. Que ficou ótimo, não é, Angélica? E... Com a bermuda também tem. Peraí. Aqui, ó, gente. Tem um outro conjunto. Nós temos esse. Ah, eu tinha um amor. Esse é conjunto mesmo. É em crepe duna. Ah, esse é conjunto. É um conjunto mesmo. É um shortinho mais longo, não é? Com a camisa. Que tu pode também jogar essa regata por baixo. Tu pode usar o shortinho com a regata e esse aqui. Isso. São tudo peças assim, ó. Que combinam entre si, não é? Exatamente. Aqui, ó. Ah, esse aqui. É a bermuda de linho. Maravilhosa. De linho, de alfaiataria. Que eu tenho que ter, não é? Isso aqui eu tenho que ter. Essa aqui, Angélica. Também com a regata clarinha. E esse blazer. Sim. Fica lindo, né? Isso. Então, até com a regata de crepe duna vermelha também. Também, também. Aqui, ó, gente. A regata de crepe duna. Olha que graça. Com esse trançado aqui, os botõezinhos. Super feminina, não é? Muito querida, bem querida. Bem querida. E uma básica, bem básica. Que faz a maior falta, né, Carmen? Uma básica. É, uma básica. A gente tem que ter pra usar com jeans, pra usar com bermuda, pra usar com tudo, não é? Esse aqui também eu achei um amor. Ai, um querido, um querido. Olha que graça, gente. Amam. Amam, sim. Amam esse macacão. Pode usar ele como ciganinha, se quiser, né? Sim. Não, e agora começam os finais de semana pra praia, não é, Angélica? E a gente quer levar pé. Ai, isso aqui eu me apaixonei. Esse aqui é crepe duna. Esse aqui é crepe duna. Eu queria nem terminar de falar. Não. Amei isso aqui, hein? Olha aqui, gente. Que vestido lindo. Aqui, este copo proposital. Se tu quiser fechar, tu pode. Mas aqui, tu pode colocar um top bonito, um sutiã bacana. Não, e até pra quem agora, assim, ó, pensa, por exemplo, em comprar esse vestido. Como é que eu vou aproveitar? Bom, tu usa ele com rasteirinha, no final de tarde, na praia. Tu usa ele num casamento com uma sandália e uma bolsa metalizada. Claro. Tu usa ele na noite de Natal. Pode até colocar um top por baixo de brilho, assim como a Angélica falou, que vai ficar lindo. Gente, isso aqui, com esse decote profundo, tá maravilhoso. Só o vestido, tu já colocando ele puro, tu já vai ficar tão lindo. Ele tá lindo de morrer. Exato. E ele é muito usável, não é, Angélica? Muito. E pra finalizar, ó, gente. Ai, é um querido. Este aqui, que também é naquela mesma viscose. Maquinetado, que a gente chama. Maquinetado, que parece um broderi. Isso. Tá? Mas tem, assim, ele é levinho, ele tem mais caimento que um broderi, porque é viscose. Tá um amor nesse tom bem nude, não é? Isso, e fresquinho também, né, cara? E fresquinho, super fresquinho. Angélica me diz uma coisa. Dá pra encontrar vocês. Nas lojas físicas, ali na Bordini, quase esquina com a Cristóvão Colombo, do lado da Panvel, com estacionamento. Ou então, em Canoas, na Matias Velho. E se você for em qualquer uma dessas duas lojas, disser que é a nossa telespectadora, ganha 10% de desconto. Isso, 10%. Não é? Assista o Feminíssima, vim através do programa. Isso. Já recebe 10%. É um super benefício, né? Exatamente, exatamente. E, gente, vocês podem encontrar também, Casarão na Moda, através das lives. As lives vocês marcam sempre no Instagram de vocês os dias, não é? Sim, é com a agenda da semana. No final de ano, vocês alteram um pouquinho a agenda de live? Pode acontecer, mas geralmente é de terça a quinta-feira. Tá. De terça a quinta-feira sempre tem live, tanto no Instagram como no Facebook ficam gravadas. E assim, ó, gente, a gente quer deixar dito pra vocês que o Casarão na Moda, ele atende a todas as mulheres, de todos os estilos, de todos os tamanhos e pra qualquer ocasião. Lá você sai vestida, prontinha, só tem que comprar o sapato. Ah, é? Porque o acessório, tudo vai ficar. Mas os acessórios, tudo você encontra lá. Bolsas também, agora é pra verão. Isso. Pra praia, saída de praia, bolsa de palha, chapéu. Enfim, você sai de lá prontinha, pagando um valor super justo, porque o Casarão na Moda tem como princípio isso. Pagar um valor justo, com peças de super qualidade, com uma modelagem assim, ó, fantástica. E além disso, com a consultoria das meninas, que é maravilhosa.